E aí amigos campistas, tudo bom com vocês? Bem, eu tô aqui pra mais um vídeo pra conversar um pouquinho com vocês, mostrar algumas novidades pra vocês também conhecer um pouquinho da nossa empresa, o que é, como é que funciona aqui dentro, tá certo? Uma das novidades que eu vou mostrar pra vocês, a gente tem agora alguns produtos da marca Polo Trailer que a gente desenvolveu pro nosso cliente, pra quem gosta de acampar, não só clientes nossos mas também pra quem curte aventura, campismo, a gente tem alguns produtos um deles que eu vou mostrar pra vocês aqui, é o nosso conjunto de louça, tá? Essas louças, elas são em plástico, né? Nós temos copo, nós temos até a taça de vinho, caneca pra café, os pratos, certo? Essas louças são bem interessantes, porque são de plástico, são leves e não quebra, tá? Pra qualquer produto que eu mostrar pra vocês aí, que tiver interesse, é só entrar em contato aqui no Arte, tá? Que a gente manda o orçamento, o valor, né? E também já vê a questão de postagem, quanto é que custa e tudo mais, tá? Outra novidade que a gente tem é a nossa linha de camisetas Olha cada uma, a estampa legal que a gente tem, né? Tudo sobre campismo, trailer, tá? Nós temos diversos modelos, cores, estampas diferentes, a gente tem cores diferentes A gente também tem... Essas camisetas, tá pessoal? Elas são bem legais, todas elas têm um detalhezinho, tá? Essa etiquetazinha aqui, ó, em couro, né? Que é bem bonitinho, tem um trailerzinho desenhado, certo? É uma malha de alta qualidade, tá? Uma malha muito legal, malha boa mesmo, tecido bom E esse tecido aqui, ele foi fabricado de forma ecrônica Já pensando nisso também, muito interessante, tá? Valor da camiseta, uma camiseta ela é 45 e duas camisetas ela é 80 reais, certo? E mais o envio, a postagem Da louça também, já vou falar um pouquinho, porque né, se não pergunto O jogo ele vem dois de cada, duas canecas, dois copos, duas taças E dois pratos de lanche, dois pratos de grande Ele tá custando 50 reais o conjunto, né? E mais a despesa de envio, tá? A gente tem diversas peças, vocês podem observar Opa! A gente tem diversas peças, vocês podem observar aqui, né? Acessórios, tudo que precisa pra campismo, trava de engate Tem uma série de coisas aí que a gente vende aqui na nossa lojinha Quem tiver interesse é só entrar em contato com a gente aí Que a gente passa o valor, tá certo? Deixa eu mostrar pra vocês Aqui nós temos a nossa área de recepção dos clientes, né? De quem vem visitar A gente tem alguns modelos aqui que estão em exposição Se alguém quer vir conhecer A gente trabalha sempre com um programa horário agendado Porque o horário agendado é mais fácil da gente fazer o atendimento, né? E a gente nunca agenda dois clientes no mesmo horário Então quer vir conhecer a nossa fábrica, tá? É só agendar um horário que a gente vem aqui e mostra tudo pra vocês, tá certo? Aqui a gente também tá preparando o pátio, tá pessoal? Nós tínhamos esses pinos aqui, essas árvores E elas estavam com muito problema nas trovadas, caindo muito Então a gente resolveu cortar E a gente vai plantar árvores novas aqui agora E já vamos preparar o espaço pra área de camping, né? Então nós vamos ter futuramente aqui uma área de camping pra vocês Quem quiser vir aqui acampar, passar o final de semana Durante a semana, pode sempre chegar aqui Que a gente tá à disposição pra atender todo mundo aqui Será sempre bem recebido, né? E aqui é uma área muito gostosa A gente tá aí na região de Serra Campo Alegre fica aqui pertinho entre Curitiba e Joinville Nós estamos no meio dessas duas cidades grandes Então aqui é uma região muito gostosa Um clima bem agradável Muito bonito aqui mesmo pra quem quer vir passear Curtir uma serra, é bem legal Vocês vão ver que a gente tá aumentando a fábrica E nós estamos com espaço aqui na área externa A gente tá aumentando, já fizemos o piso Vamos fazer uma cobertura aqui também, tá? A gente tá preparando esses trailers aqui pra entrega, né? Sempre a gente lava o produto, deixa tudo prontinho Sempre tem algum brindezinho dentro que vai pro cliente Então a gente deixa tudo prontinho aí pra quando o pessoal chegar A gente faz uma entrega técnica, né? Então o cliente vem aqui, ele vai receber todo o treinamento De como utilizar o trailer, o equipamento Tem uma pessoa especializada que faz toda essa entrega e esse treinamento, tá certo? Vou mostrar assim de relance, bem pouquinho pra vocês É o Motorhome, tá quase pronto, tá? Mais uma semaninha a gente vai tá lançando ele aí Agora pessoal, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês Da nossa fábrica Como é que é a nossa fabricação de trailer aí Vou mostrar assim de relance um pouquinho aí Algumas novidades Aqui a gente produz o trailer, né? Ele é fabricado numa linha de montagem, tá? Vocês vão ver aqui Observar que os trailers que estão aqui na frente Eles já estão mais prontos, né? Então ele vem lá do fundo, né? A montagem do chassi, colocação das paredes Montagem dos móveis, fechamento do trailer, o acabamento Então é um ciclo, tá? Um trailer ele leva aí de 20 a 40 dias pra ficar pronto Dependendo do tamanho do trailer Hoje a gente fabrica aqui em torno de 5 a 6 equipamentos por mês Essa é a nossa produção mensal Isso, claro, varia de acordo com o tamanho do trailer também, né? Então essa é a nossa produção aqui, é a Polo Trailer Pra que você queira conhecer a fábrica Quer vir aqui saber um pouquinho mais sobre o nosso produto Como é que ele é feito e tudo mais Pode ficar à vontade, tá? Pessoal, é só agendar um horário Com a Glaucia ali Que faz o comercial Ela marca um horário pra vocês Vocês podem vir aqui conhecer a nossa fábrica A gente faz todo o atendimento de vocês, tá certo? Não deixe de acompanhar nossas redes sociais E a gente sempre tá postando novidade aí Mostrando pra vocês Um abraço e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!